Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. Está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. Com 27 votos a favor e 8 contrários, foi aprovado hoje em plenário o projeto de lei complementar nº 31 de 2023, de autoria do governo estadual. O PLC institui a segregação de massas no regime próprio de Previdência Social de Santa Catarina e propõe uma redução escalonada na alíquota de contribuição dos aposentados e pensionistas do IPREV. Conforme o projeto aprovado pelos parlamentares, serão criados dois fundos previdenciários. Um fundo em repartição, destinado aos servidores ativos e inativos, denominado SC Seguro, e outro em capitalização, destinado aos funcionários que ingressarem no serviço público estadual a partir de janeiro de 2024. Em relação à cobrança dos 14% de Previdência dos aposentados e pensionistas, o texto prevê que a partir de 2024, os 14% serão cobrados somente de quem ganhar acima de dois salários mínimos. Em 2025, esse piso chegará a dois salários mínimos e meio, até chegar a três salários em 2026. O projeto contém, para aqueles que ganham R$ 2.800,00, a revogação total dos 14%. Para aqueles que ganham R$ 3.750,00 de vencimento, para o ano que vem só será descontado R$ 3.4,00 e em 2025, zero total os 14%. Para aqueles que recebem R$ 4.800,00 de vencimento, que era descontado 14%, em 2024 vai descontar R$ 5.7,00, em 2025, R$ 3.1,00 e zero desconto em 2026. Para aqueles que ganham R$ 6.000,00, que era 14%, o ano que vem vai descontar R$ 7.4,00, em 2025, R$ 5.3,00, em 2026, 3% e assim a todos progressivamente. O calor da sessão é muito natural, porque envolve servidores, que já vem há muito tempo reivindicando esse tema, mas o tema não se encerra por aí. Essa matéria que foi votada é uma matéria que teve a construção feita pelo governo do Estado, junto com os poderes, há muito mais tempo. Então, ela não era uma matéria estranha para a casa, para o parlamento, porque várias vezes sentamos com o governo para discutir termos deste projeto de lei, mas como disse, ela não encerra aqui. Nós temos ainda um projeto de iniciativa popular, que trata da isenção total dos 14% e temos também um projeto de iniciativa de um parlamentar. Então, esse assunto estará em pauta novamente no ano que vem e nós daremos a atenção merecida a todos os projetos que aqui estarão tramitando. Logo após a aprovação do projeto, foram votadas emendas em destaque e apresentadas por alguns deputados, pedindo a revogação da cobrança da alíquota de 14% e também a revogação da segregação em dois fundos do regime da Previdência. Com nove votos a favor e 27 contrários, as emendas foram rejeitadas e o projeto do governo, aprovado, seguiu sem modificações. Nós fizemos toda a tratativa, toda a tentativa de dialogar com o governo, de melhorar um pouco esse projeto, deixar ele um pouco mais ameno para o servidor e mostrar para o governo também a nossa preocupação. Por quê? Porque não é só votar no projeto do escalonamento da aposentadoria, que esse até poderia ser aceito, mas onde está o problema? O problema é que no pacote consta ali justamente a segregação de massa. É criar um novo fundo previdenciário controlado pelos bancos e enfraquecer o fundo atual. Isso significa falir praticamente com a Previdência. E já tem uma comprovação de que todos os estados que tentaram fazer esse sistema não deu certo e voltaram ao regime atual. A votação do projeto de lei com as alterações na Previdência foi acompanhada presencialmente por dezenas de servidores estaduais. Com faixas e cartazes, eles pediam a revogação imediata da cobrança da alíquota previdenciária de 14% dos aposentados e pensionistas, que recebem entre um salário mínimo nacional e o teto do INSS. Representantes sindicais falaram sobre o projeto do governo que foi aprovado. Nós buscávamos a retirada dos 14% isenção até o teto da Previdência. O governo apresentou esse projeto de escalonamento e é importante dizer que ele só vai ser concluído em 2026, um longo período, para conceder até três salários mínimos. Isso é uma proposta rebaixada. Mas o que mais nos preocupa nesse projeto é a segregação de massa. O governo está, a partir do ano que vem, criando um novo fundo para os novos funcionários públicos que não mais estarão contribuindo para o plano de Previdência atual. E isso vai criar uma insegurança nos trabalhadores que estão na ativa e nos aposentados. Também hoje, durante a sessão, os deputados aprovaram o projeto de lei que define o orçamento do Estado para o ano que vem. A proposta, encaminhada pelo governo do Estado, faz uma previsão de quanto o Estado vai arrecadar e o quanto pretende gastar. Para 2024, a receita total estimada é de R$ 48 bilhões, cerca de R$ 4 bilhões a mais em relação ao que foi projetado para este ano. Desse total, R$ 8,4 bilhões serão destinados para o setor da educação e R$ 4,2 bilhões para a saúde. Já as emendas parlamentares impositivas alcançaram R$ 424 milhões e as não impositivas, cerca de R$ 304 milhões. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, foi o relator da matéria. Se a economia de Santa Catarina continuar crescendo no ritmo que vem crescendo, com certeza absoluta, a receita do Estado em 2024, poderá alcançar a cifra de mais de R$ 50 bilhões, o que é, historicamente, o maior orçamento do Estado de Santa Catarina. Nele está contemplado todas as destinações de todos os poderes e órgãos. E também, evidentemente, condicionalmente, para aquelas áreas que, obrigatoriamente, o Estado tem que investir. Saúde, educação, segurança pública e, depois, evidentemente, toda a infraestrutura de Santa Catarina. Também foram aprovadas e acatadas por este relator, todas as emendas dos deputados, as emendas parlamentares impositivas, com cerca de 2.371 emendas de origem parlamentar, além das emendas não impositivas que atingiam a casa dos quase R$ 300 milhões. Os parlamentares também aprovaram hoje, em plenário, o projeto de lei complementar de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que restringe o acesso aos recursos do programa Universidade Gratuita aos estudantes que frequentam o ensino presencial. Implantado pelo governo do Estado em agosto deste ano, o programa prevê assistência financeira do Estado para estudantes com poucos recursos, com o custeio de 100% dos cursos nas universidades em diferentes áreas. Segundo o parlamentar, estudos recentes demonstram a diferença dos resultados obtidos pelos profissionais com formação em cursos presenciais daqueles formados na modalidade à distância. Estudantes de AD já beneficiados por bolsas não deverão ser prejudicados, já que a alteração não terá efeitos retroativos. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. A ideia é que 100% dos recursos que seriam aplicados nas universidades comunitárias continuem valendo para as universidades comunitárias, o mesmo em relação às privadas. Mas aquilo que seria destinado para o ensino à distância, para que isso possa ser vertido para o ensino presencial, para os cursos presenciais, para valorizar a melhor formação e dar a melhor condição para esses profissionais irem direto para o mercado de trabalho. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nos nossos canais oficiais de comunicação. Até a próxima!